Boa noite, boa noite. A gente começa a coletiva com a pergunta do Charles Gaspar, da Espresso FM, do Jorge Telmo, Rádio Metropolitana, e Ezio Rodrigues, da Pitagoria AM. Eles pedem a sua análise do jogo, também perguntam se o placar foi justo, e a sua avaliação depois dessa segunda derrota consecutiva. Boa noite, eu acho que foi um jogo, o primeiro tempo, onde a Fortaleza teve um nível muito similar ao adversário, um adversário com muita qualidade, a Fortaleza sustentou essa qualidade mediante intensidade, e também forçando ou criando situações de gol. Não muitas, o adversário também criou muitas situações de gol. O segundo tempo, o gol do adversário foi muito temprano, três minutos, uma boa jogada coletiva, e o segundo gol, uma boa parada, não defendemos bem. Eu acho que foi um jogo, o primeiro tempo, estou conforme com o rendimento do time. Em a derrota, nesta derrota, estou conforme, a sensação é boa. A próxima pergunta é do Yuri Pinheiro, do Razão Triculo. Professor, o Fortaleza não está tendo uma queda no repertório de jogadas e na velocidade da transição? Hoje não tivemos transição ofensiva, o adversário não deu esse espaço para ter transições ofensivas. O Robson Cardoso, web rádio Voz do Repórter, ele pergunta onde foi parar a intensidade do seu time? No jogo de hoje. Eu vi um time de Fortaleza intenso. Eu analiso o rendimento, a sensação de hoje é melhor que a sensação de Bahia. Eu vi um time que a intensidade estava no time, em nossa equipe. Sérgio Moura, Portal de Baix Triculo. Até que ponto as chances de gol desperdiçadas estão influenciando na queda de confiança da equipe? Não, a confiança da equipe vai seguir alta, a confiança da equipe sabe que tem que melhorar a zona de metros e finales. O time tem que trabalhar para conseguir o gol, tem que fazer mais situações de gol e convertir, ser com mais determinação nos metros e finales. Trabalaremos para melhorar esse aspecto. Nessa pergunta, coincido. O Mario Camps, do blog do Camps e TVC Sport Club, ele pergunta qual seria a alternativa e a solução para o time voltar, não só jogar bem, também como vencer, o que fez boa parte do primeiro turno. Mudar a equipe titular seria uma opção? Os 11? Sim. 11? Mudar os 11? Sim. Não, não acho. A opção seria seguir trabalhando. Seguir trabalhando com responsabilidade, buscando sempre o melhor para a fortaleza, escutando. Eu sou uma pessoa que escuta muito, aceita quando o time não joga bem. O time, com respeito à equipe ou escalação anterior, tem que ter uma variação. Não sei se três ou quatro mudanças. Uma foi Lima, outra foi David. Felipe. Felipe. E não lembro uma mais. Eu analisarei bem. O nível de jogadores há levantado e vai seguir levantando, subindo. Temos que trabalhar para isso. O Luiz Lima, da Rádio Assunção, ele pergunta se a qualidade nas sinalizações ou a superioridade do adversário foram determinantes do placar. É um adversário que não fez o dano, não fez o dano em uma boa jogada coletiva. Mas nós também temos que melhorar na zona de nossa finalização. O Anderson Azevedo, do Futebol Lays, ele pergunta o seguinte. O momento que o clube vive sem vitórias, preocupa para um jogo como o de quarta-feira, sendo uma eliminatória que pode significar muito para o restante da temporada em vários aspectos? A Fortaleza está em uma boa posição. A Fortaleza conseguiu o respeito do futebol brasileiro. A Fortaleza trabalha bem. Têm bons jogadores. E a Fortaleza seguirá trabalhando seriamente e tratando de melhorar em cada aspecto que tenhamos que fazer. É isso, professor. Obrigado. Obrigado. Boa noite.